O meu cliente, ele é uma das maiores vítimas de assédio judicial do Brasil. Inclusive, seu caso tem sido discutido por diversas organizações internacionais de apoio à liberdade de pressão e ele possui hoje uma petição na Corte Interamericana de Direitos Humanos, justamente para poder analisar falhas do Estado brasileiro na condição de alguns processos criminais contra ele. Em 2022, eu fui processado por Wagner Abrão, presidente do grupo Águia, notório parceiro do Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF e também dos que vieram depois. Trata-se de um protagonista de CPIs do futebol, de livros que apontam lados obscuros do esporte e também de reportagens especiais. A razão do processo é porque o blog do Paulinho revelou que o Sr. Abrão estaria realizando negócios com o Corinthians através de uma empresa terceira, assumindo as negociações de pacotes de viagens do clube juntamente com venda de ingressos. Neste processo, nós fomos absolvidos em primeira instância e agora também na segunda, com o trânsito em julgado da causa sendo efetivado no último dia 1º de agosto. Selecionamos para vocês os principais momentos do julgamento, em que fomos defendidos de maneira brilhante pelo Dr. Diogo Flora, do escritório Flora, Matheus e Mangabeira, que é patrocinado pela ONG inglesa Media Defense. Você já conhecia o Hel? Não. Já tinha ouvido falar dele ou do blog? Ouvido falar, sim. Ouvido falar, sem dúvida alguma. É, seu Wagner, é uma reportagem que narra diversos fatos. Então, eu gostaria de lhe perguntar quais são os fatos que lhe criaram constrangimento. Eu vou desobrigar de olhar. Super faturamento de contratos. Nesse, então, não tem nem cabeça. Super faturamento de contratos. Eu só tenho que fazer a advertência de que, na verdade, o advogado está lhe passando as informações de quais fatos seriam. Isso não é permitido. O senhor tem que falar por si mesmo, de memória. O senhor pode consultar pequenas anotações, se o senhor quiser, mas o advogado não pode repetir para o senhor. Eu não tenho isso de lembrança. Então, ótimo. É conseguindo isso como resposta. Vamos para as próximas. Muitos dos fatos narrados na sua peça constam no livro Lado Sujo do Futebol, do autor Amorio Ribeiro Júnior. O senhor tinha conhecimento sobre isso? Também não li o livro, mas tinha conhecimento. Perdão, eu não entendi. Também não li o livro, mas tenho conhecimento, sim. Entendi. E o senhor tomou conhecimento que essa informação constava no livro quando? Quando eu li a matéria lá, naquele momento, a primeira vez, eu vi que tinha alguma similaridade com algumas coisas que estavam mencionadas ali. Entendi. E o senhor processou o senhor Amorio Ribeiro pelas informações do livro? Não, era uma outra prática. Até o ano de 20 ou 21, a minha prática não era responder e nem tomar nenhuma atitude. Eu só gostaria que o senhor Wagner esclarecesse uma contradição, porque as informações que estão no livro estão na reportagem, mas ele disse que tomou conhecimento pela primeira vez dessas informações com a reportagem. O senhor tem conhecimento do relatório da CPI do futebol de 2015 pelo senador Amorio? Bom, a CPI, o relatório, eu conheço o relatório oficial. Outro que não seja oficial, eu não tenho. O senhor não tem? Não, eu tenho conhecimento do relatório oficial. Então, o relatório produzido pelo senador Amorio, o senhor não tomou conhecimento? Não tem relatório produzido pelo senador Amorio Ribeiro. Tem um documento feito pelo senador Amorio, mas o relatório da CPI é feito pelo relator da CPI, que foi o senhor Roberto Jucar. Sobre esse eu tenho conhecimento, sobre os outros não. Eu tenho o relatório de novembro de 2016, senhor Wagner. O senhor é citado 48 vezes. A minha pergunta é, o senhor tem conhecimento sobre o conteúdo desse relatório? O relatório oficial, eu tenho conhecimento. O relatório do senador Amorio, eu não tenho, porque ele não é oficial. Não tem. Então, o senhor não saberia dizer se são verdadeiras as informações que em 2015 constam no relatório do senador Amorio? Não tenho nem ideia. Não houve o menor desdobramento sobre o relatório que foi feito além do relatório oficial. Perdão, eu vou reformular a pergunta. Eu pergunto se o senhor tem conhecimento do teor das 48 citações do seu nome. Eu respondi aqui, o senhor está se referindo ao relatório do senhor Romário, o senador Romário. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento. De nenhuma linha dele. Os negócios entre Abraão e a CBF são antigos. Quando investigaram o assunto em CPIs, os congressistas estranharam. A agência de Abraão faturou mais de 30 milhões de reais em apenas 3 anos, vendendo passagens para a CBF. Vamos supor que cada passagem tenha custado mil reais. É o equivalente a 30 mil viagens. Isso mesmo, 30 mil. E um detalhe, as passagens foram vendidas todas com tarifa cheia, ou seja, sem desconto. A CPI suspeitou de que alguém dentro da CBF estaria embolsando a diferença como comissão. Se Teixeira presta favores a Abraão, pode ser que o empresário também preste favores ao Cartola. Por exemplo, impõe os negócios no mercado imobiliário, como a luxuosa cobertura na Barra da Tijuca. E quem foi que vendeu mais essa propriedade para Ricardo Teixeira? Pelos documentos, foi Cláudio Abraão, irmão de Wagner Abraão. Ele comprou a cobertura em 2002, por 720 mil reais. Sete anos depois, em 2009, teria revendido a Ricardo Teixeira pelo mesmo valor, sem um tostão de lucro. Na transação, Teixeira teria pago 420 mil reais em dinheiro. O curioso é que, para efeito de pagar impostos, a cobertura é avaliada em quase 2 milhões de reais. Ao visitar o prédio, um indício do valor real da cobertura. Tem um aqui que dizem que é do Ricardo Teixeira. Dizem que ele pagou 4 milhões dela. Wagner Abraão chamou como testemunha o senhor Sérgio Gomes, dono também de empresas relacionadas à CBF, que atualmente é o operador do VAR da Série B do Campeonato Brasileiro. Sérgio Luiz de Souza, já achei então. Boa tarde, senhor Sérgio. Esse procedimento de verificar a idoneidade da empresa, o senhor realizou só com a Presque ou a realizou em todos os casos? Não, a gente realiza em alguns casos. Porque a gente é uma empresa de intermediações comerciais e a gente faz alguns trabalhos no esporte. E a gente contrata a empresa Presque porque a gente tem muitos sistemas de viagem, muita logística de nossos funcionários. E alguns desses funcionários são de algumas empresas que a gente representa. Então, quando há um caso desse, a gente já teve outros casos também, quando há um caso desse, a gente tenta verificar o problema que aconteceu, entendeu? Entendi. E esse problema atrapalhou na contratação da empresa? Ou ela foi contratada? Ela já tinha sido contratada, não é que atrapalhou. Nós já temos um contrato já há longo tempo com essa empresa. Ele já nos presta serviços, já desde... Eu não sei o que é certo, eu plantei, mas desde 2013, se eu não me engano, para cá. Principalmente no serviço de automobilismo, algumas questões de esporte que a gente faz. E a gente está sempre preocupado com todas as empresas que a gente se relaciona. Perfeito. Então, o senhor fez uma busca por isso. E essa informação, esse problema, o senhor encontrou só no blog do Paulinho? Ou encontrou em outros sites, outras notícias também sobre o mesmo tema? A gente não fica procurando esse tipo de informação só quando chega alguma coisa, de alguma forma, que a gente tenta verificar. A gente não fica atento a isso. E como foi a sua verificação? Foi enviar, assim, a gente recebeu. Eu tenho uma série de pessoas que trabalham com a gente aqui. A gente viu uma matéria ou outra, já tínhamos visto outra, alguma coisa também. Mas essa daí que chamou um pouco mais de atenção. Porque ela tinha, acho que, uma complexidade maior. Não sei te falar exatamente, porque já faz um tempo. Mas a gente pediu só esclarecimentos e a gente deu continuidade no trabalho. Entendi. Então, a minha pergunta foi justamente para saber se o senhor tinha visto a mesma notícia em outras matérias. Porque, numa rápida pesquisa aqui, eu achei nove sites. Inclusive, o Globo, famoso. Então, eu estou satisfeito. Pode ter sido. Pode ter sido, eu não sei. Eu vejo essa, por isso que a gente pediu esclarecimento. Perfeito. Obrigado, senhor. Satisfeito, senhor. No meu depoimento, seguindo as orientações do meu corpo jurídico, eu permaneci em silêncio. Convenhamos, depois de tudo que assistimos aqui, não era necessário dizer mais nada. Vamos ouvir, então, o seu Paulo. Tudo bem, excelência? Tudo bem, seu Paulo. Só um minutinho que eu já começo. Eu sou oitiva. Excelência, eu orientei meu cliente a permanecer em silêncio. Ok. Ok. Eu já vou perguntar isso para ele também. Ele já vai ficar formalmente manifestar a intenção dele de permanecer em silêncio. Só um minutinho. Então, boa tarde, seu Paulo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Também. Seu Paulo, nós estamos aqui numa ação penal privada que os querelantes, seu Wagner e a Presque, ajuizaram contra o senhor, imputando-lhe a prática de conduta difamatória por meio de publicação de uma matéria na internet. Ok? Esse daqui é o seu interrogatório. Seria o momento do seu interrogatório judicial. O senhor tem direito a permanecer em silêncio. O senhor pode se manifestar, inclusive, no exercício do direito à autodefesa. O senhor vai se manifestar ou vai permanecer em silêncio? Excelência, eu estou absolutamente insatisfeito com a minha defesa prévia e com o que eu acabei de assistir aqui. Então, por conta disso, eu vou exercer o meu direito de permanecer em silêncio de acordo com a orientação da minha defesa técnica. Agora, um encerramento com chave de ouro com as alegações finais do doutor Diogo Flora. Trata-se de uma queixa crime por difamação, onde o autor se diz ofendido por uma publicação realizada em 2022 pelo blog do Paulino. Destaco aqui que não foi anexado nenhum documento capaz de superar o ônus de provar os fatos, porque a prova não está certificada, a prova não está descrita em ata notarial e a petição consta de um link que não é possível acessar. Nós tentamos diversos computadores do escritório, inclusive de casa, não conseguirmos acesso a esse link. Portanto, é uma simples imagem que não tem nenhuma garantia. Quero dizer também que, lendo o material que foi anexado junto com a petição inicial, não encontramos nenhum fato que possa ser certificado como um crime de difamação, porque a todo momento percebe-se que o autor do texto tem ânimos de narrar os fatos, fatos que são públicos, conhecidos, sobre pessoas que são públicas e conhecidas no mundo do futebol. Durante o depoimento do Querelante, ele disse que não se lembra das ofensas que causaram essa enorme ofensa para ele, esse enorme prejuízo moral. Não se lembra. A testemunha não pôde confirmar se existiam, se os fatos foram percebidos por ela a partir dessa reportagem, dizendo que havia outras matérias no ar. Os mesmos fatos são narrados desde 2014 pelo livro do senhor Amaury Ribeiro Júnior, O Lado Sujo do Futebol, em 2015. Um relatório que está disponível nos órgãos oficiais, o relatório sobre esse equilíbrio de futebol de 2015, do senador Romário, também cita o senhor Wagner 48 vezes ao longo do texto. Então, há um claro, um notório ânimos narrange do autor desse texto, e isso não poderia implicar em nenhuma violação penal. Além disso, o Querelada é jornalista e, como todos nós sabemos, atua nos bastidores do futebol, fala sobre pessoas importantes do futebol para informar seus leitores. E existe uma liberdade maior do jornalista do que serve a liberdade de expressão. Sem qual tornaria o exercício da sua profissão impossível. Então, não se trata de uma violação, se trata, na verdade, do exercício de direito do jornalista.